Hum, Michael Jackson, Elis Regina, Chorão, nesse vídeo 12 famosos atores, cantores, cantoras, atrizes que partiram pra mim antes da hora, muitos jovens vítimas de overdose. Quer saber tudo, mas tudo mesmo não esquece. Curte agora, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá aquela força, bloco social, cheio de saudade, começando. Oi gente, não esquece, dá aquela força mesmo, de verdade, curte agora o vídeo pra não esquecer. Vamos começar, 12 famosos que foram vítimas de overdose, com Marilyn Monroe. Ela era atriz, considerada um dos maiores símbolos sexuais do cinema, faleceu aos 36 anos, em 1962, vítima de uma overdose de barbitúricos, que era uma espécie de remédio pra dormir, muito vendida, principalmente naquela década de 50, 60, mas dizem que ela pode ter morrido por outra causa. É bom você investigar. Nesse vídeo, a gente traz também um grande nome da música popular brasileira, ninguém menos que Elis Regina, A cantora, que é considerada uma das maiores vozes do século XX, aqui no Brasil e em todo o mundo, ela foi vítima de uma overdose de cocaína com álcool etílico, aos 36 anos de idade, em 1982. Quando Elis faleceu, foi uma comoção nacional, cerca de 15 mil pessoas participaram do seu sepultamento em São Paulo, em 1982. Até hoje, muita saudade. Nessa lista, a gente traz também uma das primeiras atrizes mocinhas do cinema que conquistaram o mundo, Jude Garland. Ela que fez O Mágico de Olhos, lá na década de 1950, e não parou mais. Fez tanto por filme legal, que até hoje é considerada uma das maiores atrizes do cinema, mas faleceu cedo, aos 47 anos, em 1969, como Marilyn Monroe, também foi vítima dos barbitúricos, desse remédio para dormir, diz a imprensa daquela época, de forma acidental. Nessa lista, um grande nome, um enorme nome da música popular brasileira, o cantor, compositor Chorão, líder do Charlie Brown Jr. O cantor nos deixou aos 43 anos, em 2013. Segundo as investigações da polícia, ele faleceu vítima de uma overdose de cocaína. Mas eu prefiro lembrar do Chorão, por suas frases, por sua música, por sua vontade e garra de viver, que ele deixava em suas letras, sempre marcantes, que até hoje encantam gerações. Concorda comigo? Bom, nessa lista, um ator que partiu super jovem, talvez vítima também da ganância do cinema mundial, River Phoenix, ele que é irmão do Joaquim Phoenix, o Coringa. O ator faleceu jovem, aos 23 anos, em 1993. Sua morte chocou o mundo inteiro e houve grande repercussão. Era um cara super envolvido em questões sociais, e muita gente não sabia que ele usava drogas, até que a morte foi confirmada por overdose de heroína. Mas até hoje é um grande astro da história do cinema. Nessa lista, a gente traz uma das maiores cantoras da história da humanidade. Emma Winehouse, essa inglesa, conquistou o mundo nos anos 2000. E ela, infelizmente, foi vítima do que muita gente sempre achou que iria ser. Ela é daquele grupo de cantores famosos que faleceram com 27 anos. Emma Winehouse foi encontrada sem vida em sua casa em 2011, vítima de uma overdose de álcool. Mas sua história, sua música, vai voar por muito tempo. Tem também um ator brasileiro que se destacou em novelas como Carinha de Anjo, do SBT, e em musicais, principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Luiz Carlos de Araújo tinha 42 anos em 2021, quando foi encontrado sem vida em seu apartamento no centro de São Paulo. Segundo a polícia, ele faleceu vítima de uso de várias drogas e também com um saco plástico na cabeça. Muita gente diz que esse saco plástico foi para potencializar a droga, mas infelizmente levou sua vida. Um grande ator que faleceu jovem e que vai fazer muita falta é Heath Ledger. Ele que fez O Segredo de Bloop Back Mountain. Ele que fez Batman. Fez filmes que vão entrar para a história do cinema mundial e principalmente da Sessão da Tarde, como o Irmão Os Guin. Ele faleceu aos 28 anos em 2008. Segundo os legistas, ele misturou analgésico para dormir, para descansar e álcool. A combinação, infelizmente, acabou causando a sua morte de forma não intencional. Outro grande nome do cinema, vítima de uma overdose, foi o ator Philip Seymour Hoffman. Ele que ficou famoso pela franquia de jogos vorazes. O ator nos deixou aos 46 anos em 2014, quando foi encontrado sem vida no banheiro da casa onde morava em Manhattan com uma seringa com drogas espetada no braço. Ele marcou a história do cinema e muita gente diz que dificilmente vai aparecer outro ator tão talentoso. Será? Bom, a nossa lista chega a outro grande nome que partiu super jovem. Logan Williams. Tinha 16 anos. Fez Flash. Aquela série, ele era o jovem Flash. Também fez Supernatural, do Jim e Sam Wink-Chester. O ator tinha um problema genético e ele precisava tomar remédios para dormir. E, infelizmente, uma dose acidental de fenantil, um medicamento super forte, acabou levando sua vida aos 16 anos no ano de 2020. Nessa lista, a gente traz também uma garota que encantou o mundo nos anos 1980. Em 1987, Amanda Peterson gravou Namorada de Aluguel, um dos maiores sucessos da Sessão da Tarde. Ela tinha 43 anos, vários problemas em sua vida, inclusive chegou a ser presa quando não conseguia mais atuar no cinema. Faleceu em 2015, vítima de uma overdose de drogas e analgésicos. Analgésicos seis vezes mais potentes que os normais. Bom, a nossa lista chega um dos maiores nomes da música, da dança. Bom, como falar de Michael Jackson, o rei do pop. Faleceu aos 50 anos em 2009, muita gente sabe. Nos anos 80, Michael sofreu um acidente, perdeu parte do couro cabeludo em um comercial da Pepsi. E de lá, até sua morte, ele se tornou viciado em analgésicos e era receitado por um médico. Bom, o alto consumo de analgésicos levou o Michael Jackson a uma overdose e ele infelizmente faleceu. E aí, quem desse vídeo fez mais falta pra você? Que poderia estar aqui com a gente hoje, cantando, encantando, aparecendo no cinema? Pra mim todos e pra você. Me conta, quem ficou faltando na nossa lista? Proco social, um beijão. Tchau, tchau.